Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 2 em cima, 3 em cima e 1 embaixo Ai meu pé, atiraram em mim Olha para baixo galera, para o meu lado risa Puxa a arma eu Ele está com a raiz doido Ele está carregando Ele está carregando Ele está carregando Ele está carregando Tem que esperar ficar verde pra saber que eles não erram, tem que ficar parado pra encher o fôlego ali, diminuindo a mirinha. Ah, a gente não ativou talvez uma vez. Não precisa ativar, quando tu mira com a pistola ou com outra arma fica uma barrinha, tem que atirar quanto mais verde mais chance de acertar. Corredor em mim, corredor em mim, corredor em mim. No chão. Morreu. Corredor no machado é isso. Corredor no sabica. Corredor no sabica. Aí, aí, aí. Rápida cura. Mini. Tem dois corredor. Só aí, só aí. Só aí. Fica junto, meu. Dele que ajuda, meus. Não precisa ficar cada um no canto da... Até agora. Olha atrás dos carros, né? Tem uma capacidade de arma. Ô, Pagani. Hã? Isso da seta se aplica também ao machado, não? Não. É só arma louca, hein? Só arma louca. O pacote de semente é rabanete, ô louco. Vou entregar uma semente pro cara aqui. Ah, recarrega minhas armas, hein? Ah, recarrega. Clica no paint e inserir a bala. Ou se tiver vazia as armas. Poxa, eu tenho ajeitar ainda. Cara, essa vó tá 81% ainda. Tá desmanchada essa aqui. Tem gasolina. Vou levar essa vó pra... Esse carro aqui tá com a chave, irmão. Olha, o carro tem gasolina pra mim só ir embora esse aqui, ó. Dá pra levar pra pegar as peças dele. Deixa ver como é que tá. Esse aqui, o sabão dá pra quase reparar no outro dos volantes. Tá tudo frio, cara. Menos o vidro. Não tá... Não tá muito legal esse carro. Eita, quebraram o vidro? Ah, tá 60% esse carro. Eu vou levar ele. Tá com a chave nele, tem gasolina. Tá com a chave nele. Essa vó é perfeita pra reparar. Não! Ai! Mas não tem dano de atropelamento, cara. É só se tu ligar o PK. É só se tu ligar o PK. É só se tu ligar o PK. Ah, tem uma van amarela aqui que também tá muito boa. Tem gasolina? Não. Creio que não, filho. Não tá com a chave. Eu vou abrir pra ver. Hum! Mas tem que levar essa vermelha. Essa vermelha pra reparar aquela que a gente tem em casa. 75% dessa amarela aqui. O Corona tem que parar a arma ou não? Não. Mas carro tá quebrado. Tem que vermelha. Em casa ele repara o machado. É, troca pra arma secundária e deixa o machado pra reparar em casa. Tá bom pra levar pra casa. É, tem que buscar esse aqui, cara. A amarela, a amarela e a vermelha era bom levar, mas falta gasolina. Tá, tá, tá com a chave no ignição. Tá aberta e com a chave no ignição. Ah, a chave no papelão. Tá meio arrebentado aqui. Tá meio arrebentado aqui. Bom, essa vermelha a gente vai ter que levar pra casa depois. Pra reparar aquela que a gente tem lá. Esse zumbi tá morto ou ele tá sentado? What? What? Tinha um zumbi pra mim ali. Ah, o lado de cima bugou. O que que tem pra me dar aí? Tinha um zumbi lá dentro. Aham. Abre a porta ali e deixa assim. Comer uns chocolatinho aqui rapidinho. Tem uma diabetes aí. Isso. O que é isso? O que é isso? É... É da prisão, já veio uma. Ah, tem o vinil da Nirvana aqui. Tem, tem. Liren sempre... O que é isso? Eles tão quebrando o vidro aqui da prisão. Demora pra eles quebrar essas portas blindadas. Não, é o vidro mesmo. Eu subo aí, eu subo aí. Só abre, deixa elezinho mais rápido. Se você vai amar, seria bom levar também. Você trouxe uma trapa para desmontar? É para ter ou não? É para ter na mochila. Bota lá atrás. Não tem comida na geladeira. Não tem nem um saco de lixo nesse lixo. Opa, ganhou aquele eletricista? Trouxe um negócio para desmontar? Eita, 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 eita. Ah, fui jantado. Ele tropeceu sozinho. Que? Ele tropeceu sozinho. Que tropecei sozinho, o zumbi me derrubou? Não, foi arranhado. Tem a chance de não morrer. É um gênio. É, tem a chance de não morrer. Eu fui cortado... Quebraram a porta, o zumbi. Quebraram a porta. Eu fui cortado mais de uma vez e sobrevivei aqui. Eu não sei o que ficar. O crawler ali, ele fez a festa. Não, nem mexam com a delegacia, com a prisão, muito bicho aí. Eu não sei o que fizeram... E o zumbi foi cortado. Eu não sei. A gente tá limpa nas mãos. Fica tranquilo. Aqui, aqui os cara arrombaram... Ah... Pega os armários lá. Acho que eu que cortei... Eu tenho que arrombar aqui. Tem 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 que arrombar. É, eu não acredito que eu vou... Foi de comes e bebes. Ó o corredor, o corredor. Que que foi? Tá vendo que foi mordido? Não, foi arranhado. Não, mas arranhado é boa. É a menor... Quanto tempo que ganhou a RNG, já era. Foi de comes e bebes. Não tem nada pra fazer aí. Só confusão. Ué, aí os bichos não raiam da gente. Os bichos tão quebrando aqui. Vem aqui pra alguém. Não, não viaja. Vem aqui. Vamos lá, vamos descer lá. Aqui as armas. Fecha as portas e vamos. É nesse prédio aqui tu passou. É isso aqui ó, Rifle Sling. Tem uma aqui na armada. Onde é que sobe pro segundo andar aí? É... Indo pro... Pra cima direita. Ainda tem seu bichos e não matamos aqui. Mã, onde é que tá o Rifle Sling? Tu pegou? Não peguei, eu só to ali no... Aqui? Ah é aqui essa bichos. Ah tá, achei que eu tinha achado um Aqui ó Fechou a porta É, aqui sabe Tem alguma coisa nas caixas aqui, será? Pegaram tudo já Olha o município que já chegaram É, só que tem uma sala de arma lá Caramba, e essa mochila com 38 de espaço? Meu Deus, passa pra cá essa mochila Ah, eu... Eu fiz uma barricada no corredor Só pra eles não é pra não passar Boa Vou ter as máquinas que vem dele Tá, eu tirei todas as armas aqui Pega os armários Eu vou ficar com essa mochila só Alguém tem que trazer a van pra perto Alguém tem que trazer a van pra perto Eu busco lá Tá ali onde? Eu vou pegar a van pra perto Você viu o vered? Eu vou... Eu não vou pegar aí Eu sou super pesado Eu tô e o Izo pegaram tudo Agora só faltam os armários Eu também tô desmontando ele Ah, eu não tenho material pra desmontar Eu não trouxe Não trouxe Opa Engraçado que a mochila com todas as costas Parece que tem um monte de arma nela Não tem nada na mochila Ah, o Izo barricou com as máquinas Eu vi som Eu vi som Eu vi som Eu vi som Não, eu tô tirando os vidros quebrados aqui Caso a gente queira correr não tem vidro quebrado Por causa de ruim mesmo Essa é a única sala? Ou tem duas salas de armamento? Que eu lembro e acho que essa era a última Aqui debaixo é a central de monitoramento só Acho que tem uma lá dentro Lá dentro da cadeia? É É, acho que tem mais uma de arma lá dentro Ah, eu não vou pra lá pegar Vamo lá Samy Eu sou suicida, é com a gente mesmo Vamo lá, vamo na ponte Não, eu junto tô pra lá Não, não, acho que não tem É que tem um bagulho de montamento dos guardas lá Não tem uma de arma lá O que eu sei que tem lá ali de cela Sela é cela É cafeitola de comida E aí Mesmo? Hum Você pode olhar ai com muito O cara não deixa eu tirar os vidros quebrados Falou ele Então vai tirar ele Vou tirar a porta Não vou tirar a porta Não vou tirar a porta Vou tirar a porta ai que isso que isso agora eu morri morri de onde é que saiu esse jenny de leto aqui cara e eu sabia que foi demais e subiram mesmo e é e é e é e eu vou aguentar ali eu vou tentar os pegadores Não, pode ir aqui, a gente aguenta tranquilo. Não sei, você tá um chorando. Morreu. Na prisão tinham os dois, foi dois. Eu tô livre ainda, não fui um monte não. Ah, eu não tenho que desfazer não, eu não acho as minhas. Eu já desmontei algumas coisas pra subir com a DC. Eu te ajudo assim então. Porém, porém. Ajuda aqui, agora saiu os tubos. Não, 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 deixa que eu exame lá. Para de chamar a atenção, para de atirar. Não creio que você joga zomboid. Para que eu jogue o Mets, por que que eu não jogaria? Não, não, não. Fute, fute, fute. É a roteca, muito fracou. Ai, tem um pouco a marca. Pode avanar. Pode avançar. Não proteja isso, mas você também não pode avançar? Ai ai. Podcast. Ó, os cara deixaram o Krawler na minha direção. Não, não tenho mensagem. Ainda era se tivesse. Não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Mete um TTS na sua live, fica legal. Não, tô ligado, tem que ficar legal, mas foi que o pessoal trollava muito e atirei. Não tenho muita paciência, eu já sou velho já. Nada muito bom, deixa eu passar uma bandage no meu pescoço. Tô morrendo, vou botar um bandage aqui, tá safe. É óbvio que tá inteiro, me guivando pra morrer, fica inteiro mesmo safado. O cara vê um corredor e sai correndo, tipo. Mas não tinha um bicho, ele correu do único corredor que tinha, tipo. Não, mas o problema foi o corredor que foi pra fora, quebrou a janela e foi atrás do pagã. O maluco vê um zumbi sai correndo, nunca vi isso. Ele me ignorou e foi pra cima de você, ué. O cara não pode ir, é um zumbi que corre, mano. O cara é medroso. Traz a outra van lá, tá vendo? Que outra van? Só tem uma. A outra lá que eu botei lá na frente. A gente vai levar o furgão varejo? Não, o branco primeiro. O branco tá perfeito lá também. Ah, é muito bom aqui. Tem que pegar o bebedouro aqui também. Vamos ver se eu pego. Acho que a gente matou tudo já, né? Sim, claro, entra mais pra dentro da prisão aqui. Ah, eu já dei uma olhadinha no meu mapa, não tem coisa aí. Você vai pegar esse armário aqui? Tem esse armário de locker ali igual que tem aqui. Uhum. Tem um de arma ali ainda, mas tem uns de roupa. Os de roupa só tem lá. Que a minha mochila carrega 38 de peso, sabe? Tem essa imagem aí. Um monte de arma. Vai levar um. Que merda. Não dá pra eu pular aqui não? Prascou. Segura ele. E morreu. Prascou. Ah, eu tropecei. Eu já não tava. Como é que tá esse daqui? Ui, fui, fui. A reação é grande só, tá bom. Dá pra pegar o resto dos armários também. Tem um corredor no meu carro aqui, ó. Tem um corredor no meu carro aqui, ó. Matem ele, hein. Ah, sério? Eu tô com um bagulho desconforto aqui. Ah, é? Não por isso. Eu deixei o carro se fazer. Desconforto? É porque ele tá carregando coisas pesadas. Aham. Onde é que... Onde é que... Onde é que... Onde é que armário que montou? Ah, ele quebrou. Mas tem os armáriocinhos ainda. Mas não tem vontade. Consegue pegar ele? Não, tem que ter o propanho. Claro. Dá sangue aí, ó. O propanho tá, né? Desmonto todos aqui em cima, bem. Eu dei logo. Eu dei logo, eu dei logo lá. É só pegar eles, não precisa desmontar. Como é que pega ele? Pegaram ali, ó. Pegaram ali, ó. Hummm. Tô falando antidepressivo aqui. Vão virar zumbi e eu tô falando antidepressivo. Mas onde você não gosta de pegar? Ali embaixo, em cima da lupa ali, ó. Aí tu bota a primeira direita pegar. Meu Deus, não cabe nada nesse carro. É zumbi aqui. Eu vou empreender o móvel. Eu vi o nosso... Em cima da lupa, não tem um móvelzinho ali? À esquerda. Embaixo do coração. Tá, tá, tá. Quem atirou aí, eu entrei sombrio. Mas não posso. Eu preciso de carpintaria 4. Eu já peguei. Pra mim não aparece mais. Eu nem lembro que os móveis pegavam ali. Oi? Eu não lembrava que era ali que pegava os móveis. Aham. Eu não lembrava que precisava de carpintaria 4. Pode pegar o café da lupa. Desmonta tudo aqui, né? Eu já... Eu tô... Eu tô... É que ele vai tudo pro meu inventário. Não vai poder levar. Não, mas já desmonta tudo e toca no chão. Daí eu vou levar pra te ajudar. Tem que fazer sempre que toca. Não, se eu jogar no chão, ele vai... Tipo, vai como se tivesse colocado. Ah, tá. Se ele não tem... Não é pra parte. Aí não é que nem os zumbis. Sai um monte de zumbi da prisão. Ajuda aqui. Ajuda lá o... Eu vou voar lá. Eu vou arrancar tudo na... Pega nos azuis, mano. Tem que... Fete as portas. O... O pagamento é dentro do carro. Tá aqui. Ajuda aí lá. Fala! Tem que tá aqui. Tá, tá lá dentro, hein? Tem que tá dentro. Ajuda lá no café não pega. Não deixa, não deixa Empurra, empurra Não fica para aquele empurra Ele morreu não Eu não sei, Gil, ele tá Ele tá vendo? Ele tava, ele tá Foi dor, foi dor Ai, acabou os balões Acho que pode, olha Ele não tá aparecendo Ele não tá aparecendo, não tá aparecendo na setinha Ele vai vim atrás da gente Fica logo dentro do carro Logo não, fica dentro do carro Morte, monstro Você não pertence a esse mundo Ele já tava cuidando de um monstro Aí eu fui ver e a prisão tava Os zumbis e a prisão todos saindo Em direção Ele já tava lá em cima Quando eu desci lá Eu ouvi tu gritar Eu escutei um barulho te tirar E acho que ele começou a sair nisso O seu aleatório de tiro? É É É o seu evento Pra contar No final falaram de pegar os maus Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica ligado Fica aqui Tem que perder Eu morri Ele tava dentro Ele tava nesse carro joints Aham É E eu nasci mordo de novo Hã Táich Tá testa Ficou esse carro com o carro ligado. Por isso que tinha 702. Aí, quer dar uma hora? Tá. Eu não consigo ver o corpo dele. O Tolkien dele e o machado dele estão aqui. Deixa eu tirar o carro aqui. É, ele está por baixo do carro, né? Ah, está aí, a gente chama ele. O que foi? Estou batendo no teu corpo. Dei mais em ti, mais em mim do que em você. Pode ficar tranquilo. Olha, ele não tropeça de jeito nenhum. Eu pego um carro e vou até aí. Eu espero vocês na base. A gente sai daqui, te busca. Pega o corpo inteiro dele e joga no Porta Mala. Olha o que eu tô fazendo. É uma bala, cara. Não cabe? Não cabe no Porta Mala? Caralho, eu pego… É gordo, caralho. Foi mal. Esqueci de fazer dinheiro. Não cabe, nenhum dos Porta Mala… Bota aqui, aí deve ter espaço nessa guerra. Não tem? Tem esse aqui. Esse aqui tem espaço. Não tem? Não dá pra botar. Ah, pera, pera, pera. Entra no carro preto, bota no banco. Que no banco cabe qualquer peso. Dá pra estourar o peso. É, bota no banco. É um pesado pra ganitar, cara. Não, mas deve caber em um acento. Não tem problema. Não tem problema no banco ou no acento cabe. Pra ficar acima do peso que entra. Caralho, gordo, caralho. Foi mal, mano. Tava muito bem alimentado. Peço perdão. Pegou as armas do Pagani? Não, não. Deixa que eu pegue. Tá tudo bem. Não, é. Dá pra pegar o token dele? Dá. Ah, tá muito bem. Ah, tem chocolate aí. Ah, o Pagani, um, 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 um. Quer que eu pegue a moto e voei? Não! Já tenho um! Onde que tu veio? Onde que tu veio? Eu tô pesado, por isso que eu não fechei minha casa Só entra nos carros e vem mano. Não tem mais. Achei que tá pegando os restos no Maio. ah ta. Não cabe? Mas última coisa é nada. 25? Pega um carro preto, já que ele tá todo detonado, bota tudo nos bancos e bota alguém pra dirigir. Não consigo ver os acentos. Como é que coloca? Entra no carro e libera os acentos também. Ah, fica a entrada. Entra no motor. Tá. É, ele colocar, ele colocou. Vale a pena pegar aqueles de carro? Os de azul? É. Vale, a gente precisa de armário de roupa, a gente só tem um. Dois, né? Pega uns dois da que a gente... Pega uns dois da que a gente quer, mano. Ah, a gente dá umas lagadas nesse... Pega um ali. Ah, não, é só dali que eles estão vendo. A verdade é. Tristeza pra mim. Ah, eu vi. Agora eu não sabe. Essa bica eu buguei. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Tô vendo lá. Um... Tchau. Tchau. E a 30 Não foi feito E a 30 Ah, foi destruído Deu, já era bom Tem outro na sala Ai, que tristeza Morri, apanhei, tomei uma sura Falou pela raid, Henrique Sejam todos bem-vindos Estou esperando o pessoal Puxar meu corpo Eu vou ali pegar Uns rango nas casas A gente precisa de panela A gente precisa de tudo Tem vinil também O Pagani não tem filha, o cara ligou o carro Eu vou botar a música Sabe como é que é o Morri? Igual o filme do Resident Subiu o carro E subiu para cima dos zumbis Não, engraçado Eu saio para a rua E tem 70 mil Não, mas é bem provável Que os zumbis apareceram Por causa do que o Samika falou Alguém deu barulho de tiro Acho que deu o evento do tiro Sim, mas deu o evento de tiro Junto E arrasta os bichos Eu acho assim do cara É num servidor aberto E eu Eu acho que o Pagani se expulenta o carro Pode ser também Improvável Esse aqui já está cheio Vou botar na porta da água Bota no... Não, não Achei no lugar Ah Eu não sabia O que mais signou Eu não sabia O que mais signou Como assim o pessoal Não deixa as casas trancadas Pronto Tem pontos de espaço ainda Não tem mais nenhum Então vamos E quem é que vai levar Tem o forgão laranja Quem é que vai levar ele Eu sabia que até ficar Então vai ser o salário aqui Ah, leva dois calos Daqui a pouco eu sabia que eu volto E leva o outro Deve ter esquentado Ele está com gasolina Para ele levar E o forgão O lumbi resistente, cara Vem aqui, João Me ajuda aqui Eu subi no carro Eu fui mal Eu quero ver se eu consigo rebocar O melhor para rebocar É essa van aqui Porque ela tem bastante O carro eu acho que reboca Só que o carro está sem os vidros Eu subiu tudo Ah, eu sabia que ela voltou CD Passagens Bíblicas Apocalipse Ah, leve esse furgão O furgão laranja aqui Ah, mas ele está com combustível Eita, vincula o carro aqui pra mim mesmo, eu não sou, puxa, tenta, se não der a gente só tira, vê se consegue entrar. Só uma pergunta aqui, que hora que é no jogo? Eu não to enxergando nada, ta um breu aqui. Vai ter que fazer isso aqui. Não, não, não. É altura suficiente pro zumbist e... Vai tentar mesmo? Achei a gente da merda alta? Onde é que é que tem que subir o mapa? Acho que não tem lugar nessa vã aqui, eu sabia que eu tinha... Tem o carro preto! É reto e dobrar a primeira esquerda, tá, isso ai. Ah não, tem espaço pra ti, pode subir. Cara, venham logo atraso, se der merda vocês atrapalham, a gente vai atrapalhar. Eu sei isso ai. Dentro da casa, será? Ele é com esse farol, né? Tá dentro da casa mesmo. Por que quando os zumbi tão perto ficam mais dentro? Deu merda. Deu merda, deu merda. O que podia fazer? Levanta, levanta ai. Levanta ai, levanta ai. Que isso? Pulei a janela tomando um peda. Pode ficar reagindo ai. Cara, ridículo cara, ridículo. O carro tá tipo de bolo em cima, daí quando eu mexer no zumbi parece que eu pego. Atire aqui. Pulei, 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 pulei. Atire no carro pra eu poder sair. Tem arma. Ah, se eu dar tiro vai vir mais. Mas na carro só vai poder sair. Meu Deus. O pessoal tudo morrendo nessa hora. Meu Deus. Olha essa porra esse carro. Tô sem bala. Vou pegar esse de traia aqui pra gente entrar. Deu merda. Deu merda. Vai, dona Rizão. Empurra, empurra. Merda, tá quase quebando na macho. Foi o marquês ou foi o merda? Não. Será que não tem bala? Cara, o carro tá tipo andando normal, tá ligado? Eu cheguei perto do zumbi como se o carro não tem mais potência. Não faz sentido isso. Que lógica é essa? Só é lógica que você vê cidade de zumbi. Ai. Ela não quer dar no que tem no chão. Quem mais? É um machado pra isso. Vai dói, vai dói. Empurra. É. Né? Não. Não, é que se a gente ficar empurrando ele demais. A gente tem que matar ele rápido, na verdade. Se não, a gente não tá com os... Não, só empurrar primeiro. Não, depois que eu não tô fazendo. O problema é ele com... Ele vindo com outros, né? É então, tem que matar ele rápido. Vem pra rua, vem pra rua Ah cara, é isso aí meu, o carro tá tipo andando normal, daí eu chego perto dos zumbis e o carro quase não quer andar E é uma reta ainda por cima, tá muito difícil Liga os carros Transfere gasolina pra van e não vai nela Mas é que tu tá aqui Deve ter um galão Não, não tem galão Não, não tem galão Deve ter um galão Não entra no carro, vocês vão quebrar o carro Tem zumbi embaixo do carro Tem mais um, eu vou lá Bota aí Bota aí Eu bora vazar Ai velho, acho que dá pra botar na garrafa Só na garrafa Tem garrafa, tem garrafa que nós vim Eu tenho, a minha acabou a água Tô te dando aqui Só uma pergunta Tu tava rebocando o carro preto Não, não, é o furgão vermelho Ah tá Porque aquele carro preto Porque aquele carro preto tinha potência suficiente pra puxar o furgão A van também tava puxando de boa, cara Mas eu cheguei perto dos zumbis Se a gente não, não tem mais potência É igual filme de terror É que ele vai bater, ele vai perdendo Não, mas ele tá Ele não bati no lugar nenhum, entendeu? Literalmente eu fui reto Não, não bati no zumbi nenhum Eu tava reto, esse pedido chegou, ele começou a dissipar É que aqui era como se fosse uma subida, tá ligado? Só que não faz sentido O jogo é plano, cara Não é pra ter que conseguir subir Acho que tem outro vídeo Ele tem baixo do carro Deu, deu, deu Eu posso ir agora Eu vou poder encostar Tem que fazer meus objetos? Não, não, não Já tinha a chave no patamar Tá Só vou matar esse daqui na frente Pega Pega a vanha Olha, levantou os que estavam em baixo Ah, pra mim vocês tão lagado batendo a 5 metros deles Tá Eu vou na ambulância Pega a vanha As comidas tão tudo do lado do basement ali, viu? Tem um grupo de 15 no caminho Dois grupos de 15 Depois tu vem de volta e pega essa marreta Não se preocupa com ela agora Deixa passar na frente, senhor E daí se der merda Esse carro já tá meio fodido E daí tu chega batendo em todo mundo Só de rebalar os grupos Aham Pode vir Porque a bolsa tá lenta por causa do rebote E eles tão spawnando ou não? Você descobriu? Eu não olhei Eu não olhei Só achei que eu entendi Tem que dar uma saidinha aqui, galera Foi mal, hein? Só pega outros itens Aham Eu enchi de comida as geladeiras ali embaixo O teu curva tá na... O teu curva tá na...